Uma pista off-road montada no coração da Aldeota, em Fortaleza, para testar os carros da mítica Jeep. Embarque comigo! Uma pista off-road completa foi montada no coração da Aldeota, em Fortaleza. Isso para testar os carros da Jeep. E o Guia Automotivo, claro, foi lá conferir. E olha quem estava lá, um ícone do off-road, Luiz Fernando Carqueijo. Com mais de 20 anos de história. E eu queria saber o que é que a gente vai fazer nesse trecho, Luiz. André, primeiro eu que agradeço a sua visita aqui no Arena Jeep. A gente vai começar então a nossa volta em test-drive, na pista de obstáculos off-road que a gente fez. Mais ou menos aqui uns 2.200 metros quadrados de área, com 5 exercícios para a gente poder conhecer um pouquinho, apenas um pouquinho, da capacidade off-road desses veículos da Jeep. E eu observei, né, esse carro é motor a diesel, 170 cavalos, não é isso? 170 cavalos. Com 9 velocidades. E eu já percebi que o sistema de tração já está acionado na reduzida, não é isso? É, exatamente. Aqui a gente tem o que a gente chama de select terrain, que além do controle do seletor de terrenos, a gente também tem a possibilidade de utilizar o 4WD-Lock, que diz para o carro o seguinte, eu quero tração nas quatro rodas o tempo todo. Porque no uso urbano, no uso normal, esse é um carro 4x4 on demand. O que significa isso? Quando eu preciso da tração nas quatro rodas, de uma forma transparente, rápida, o usuário, o motorista, o cliente nem percebe, ele aciona a tração nas quatro rodas. Mas quando eu estou num ambiente off-road, que eu quero tração nas quatro rodas, eu tenho aqui o recurso de apertar o 4WD-Lock e assim ele tem tração nas quatro rodas o tempo todo. E além disso, eu tenho o 4WD-Lock, que habilita o que a gente chama de reduzida no carro, mas que tanto no Renegade quanto no Compass, na verdade, é a utilização da primeira marcha do câmbio de nove velocidades, que é uma marcha bem mais reduzida e que traz capacidade off-road para o veículo. Quando eu digo para o carro, estou numa situação off-road, e onde ele entende bem isso? Porque eu estou utilizando o low. Se eu estou falando que eu preciso do low, ele entende assim, você está numa situação off-road mais, não radical, mas um pouco mais, que exige um pouco mais do carro. E aí o controle de estabilidade, que é pensado muito para o uso urbano e rodoviário, às vezes ele interfere de forma ruim, não adequada, melhor dizendo, no off-road. Então, para isso, quando eu utilizo o low, ele já desliga o controle de estabilidade, assim o controle é mais teu e tem menos interferência do controle de estabilidade. Pois vamos seguir, né? O primeiro desafio é caixa de ovos. Caixa de ovos, que na verdade são pequenas depressões de até 50 centímetros, que para o carro vencer, ele precisa tanto do vão livre, ou seja, a distância que o carro tem em relação ao sol, como também da articulação da suspensão. Agora é o pêndulo. Agora é o pêndulo. Ao contrário, a gente acabou de fazer depressões, agora são elevações. Então a gente tem elevações de 50, 60 centímetros, que faz o carro, nesse primeiro momento, ficar inclinado, e agora a gente vai enfrentar a outra elevação. De novo, a gente precisa do controle eletrônico de tração. Rapidamente ele transfere força para as rodas, a gente vence a elevação e continua o nosso percurso. São muitos desafios, mas o Compass está bravamente ultrapassando. Aqui uma inclinação lateral, que chega perto dos 30 graus, a gente pode jogar um pouquinho mais para cima, para a gente ir bem no limite do exercício. Falha nossa, vamos ver. Bora lá. Então aqui a gente está perto dos 30 graus de inclinação, o carro suporta mais do que isso, ele vai perto dos 45 graus de inclinação, então está bem tranquilo, na verdade, para ele. Esse é um exercício para falar da estabilidade do carro e também do controle que você tem, como é muito fácil fazer todo esse tipo de exercício e de obstáculos com muita tranquilidade, com muita facilidade. E aqui, já o nosso último obstáculo, que é o King. A gente chama de King porque normalmente ele é o que mais se sobressai na pista, porque é uma elevação de 3 metros de altura vertical, uma subida de 25 graus, se quiser testar aqui o HSA, segurar o carro na subida. Aí agora a gente tem de 2 a 3 segundos, quando você liberar o freio, para você botar o pé no acelerador de forma tranquila e voltar a subir. Beleza. Então vamos lá, vamos acelerar agora. Aí rapidamente, com a tração nas 4 rodas, sem patinar, ele volta a subir. Aqui é uma subida de 25 graus, quer dizer, não é uma rampa leve não, é uma rampa bem íngreme. E aqui a gente pode testar o HDC, se você quiser segurar o carro aqui um pouquinho, a gente pode ativar o HDC, que é esse botãozinho. Isso. Uma vez que ele acionou, significa que agora quem controla a descida é o próprio carro. Quando você liberar o freio e não estiver utilizando o acelerador, é o carro que, enquanto estiver inclinado, vai determinar a velocidade de descida. Então pode soltar o freio, acredita aí galera, solta o freio, quem vai segurar é o carro. Olha lá, é ele que está segurando. Ele vai bem lentamente. 1,5 km por hora. Aproximadamente uma milha. Segurança muito grande para quem está dentro, a bordo. Exatamente. E isso é ajustável. Se for uma descida muito longa, se você quiser mais velocidade, menos velocidade, você pode ajustar. E aí o último barrinho para fechar então a nossa volta. É uma experiência curta, mas é o que foi possível montar no espaço dentro da cidade. Para quem está nos assistindo, é importante saber que a gente está dentro da área urbana de Fortaleza. É, no coração aqui da Aldeota, que é um bairro conhecido. Luiz Fernando tem muita experiência de off-road. São quantos anos de trilha? Rapaz, como profissional 20, indo para 21, e brincando de off-road nessa vida toda, já são 30, cara. Olha aí que bacana. E nós já tivemos a oportunidade várias vezes, em várias coberturas automotivas. Tenho o privilégio de estar aí com o Luiz Fernando, a equipe dele. O privilégio que é meu. E eles sempre fazem uma trilha bem especial, sempre privilegiando a segurança, com muita emoção sempre, claro. Mas privilegiando a segurança, explorando cada detalhe, da capacidade do veículo, não é, Luiz? A ideia é sempre poder mostrar um pouco do que os carros são capazes. E a gente sempre bota esse um pouco na frase porque é a expressão da verdade. A gente aqui não consegue mostrar toda a capacidade desses veículos. amém. 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 Amém.